A jovem de apenas 20 anos de idade foi estuprada no dia 22 de janeiro. Ela foi abordada por Tiago Bruno Ribeiro, que se aproximou da vítima e quando ela estava sentada em uma parada de ônibus que fica na Praça do Fripisa, no centro de Teresina. Tiago usou uma faca para ameaçar a jovem e a levá-la para um local deserto, como mostram essas imagens de câmeras de segurança. Por conta da grande repercussão do caso, ele passou a ser conhecido como o Maníaco da Pop Preta, o que fez ele ser reconhecido pela própria esposa, que acabou fazendo uma denúncia para a polícia. Tiago Bruno foi preso na cidade de Amarante, a cerca de 150 quilômetros ao sul da capital Teresina. Com ele, a polícia ainda encontrou 36 pedras de craque, já prontas para serem comercializadas, além de uma faca, supostamente usada no dia que a jovem foi estuprada. Mas o que chama mais a atenção é que apesar da prisão dele ter sido motivada pela suspeita do estupro contra a jovem, ele foi autuado até agora apenas por tráfico de drogas. Quando um fato delituoso, crime desta natureza, dessa extensão, nós temos, quando é feito flagrante delito, nós temos outros recursos. Por exemplo, o pedido da prisão preventiva é um recurso, é uma medida e dentro do espírito do código processo penal, nós podemos recorrer. E é isso que nós estamos fazendo. Segundo a delegada Vilma Alves, a jovem estuprada está traumatizada e muito abalada com o que aconteceu. Ficou desarticulada, calada, chorando, calada, que eu digo internamente, como se ela não tivesse a manifestação de vontade de caminhar. Ficou com a cabeça baixa, lágrima correndo, com aquele medo, parece que ela estava vivenciando aquele momento trágico.